Os eleitores de Cabo Frio não votaram e a maioria, a maioria é nível superior, a maioria é universitário. Nós, jovens, temos que entender a necessidade de votar, a importância que nós temos para Cabo Frio. O nosso voto, todo mundo junto, um terço do que não votaram é capaz de eleger uma pessoa, um candidato. Os candidatos estão indo todos, todos já tiveram chance, com exceção do doutor Adriano. O Rafael está aí, está, o Rafael vai apresentar para a Câmara e os vereadores convidam, ele foi eleito para ser vereador. São quatro vereadores ajudando aquele que está aqui, Adriano, que foi a campanha, que foi feita, foi eleito, e tirar os votos do Ficha Suja, ele está eleito e agora vai ganhar para a gente, para Cabo Frio, para todos nós. Ficha limpa, não é passado! Ficha limpa, obrigado!